Bom dia a todos. Vocês devem estar cansados de mim, mas eu não estou cansado ainda. Eu queria fazer um agradecimento público aqui aos nossos colegas do Japão, do Jot Stage, que vieram. Quando nós lançamos o Cielo, em 1998, a Ana Maria falava para mim, olha o que os japoneses estão fazendo com o Jot Stage, que eles nasceram logo depois, e é hoje um portal impressionante em termos de quantidade e desenvolvimento. Eu agradeço o esforço que eles fizeram para vir, agradeço a doutora Lilian Caló, que fez toda a intermediação para que eles viessem, e a gente espera que essa seja uma oportunidade para a gente aumentar a colaboração. Quando eu entrei na Escola Politécnica, muitos anos atrás, a coisa que mais me surpreendeu e foi chocante, era o número de nisseis que havia em engenharia. E muitos anos depois, numa campanha para uma diretoria na Unifesp, a professora chegou e falou assim, e a minha campanha também, nós vamos levar em conta as minorias, por exemplo, os nisseis. E a menina falou, professora, nós somos maioria aqui na classe. Bom, vou fazer, como já falamos muito, vou fazer minha apresentação focada no tema de visibilidade. Bom, a gente só falou de visibilidade todos esses dias, então eu falei hoje, como é que a gente poderia definir ou dar uma definição simples de visibilidade nesse trabalho nosso. Então, poderíamos dizer que visibilidade é a propriedade, e seria mais se nós pudéssemos chegar a calcular a probabilidade de um artigo, de um periódico, ser recuperado em uma busca e, eventualmente, citado. É disso que nós estamos falando. Então, características dessa visibilidade, a primeira hoje é estar na web. Quer dizer, se não está na web, não existe. Então, é como maximizar essa presença. O segundo é, obviamente, ter um estágio de controle de qualidade, de presença e de coisa, que é esse famoso estar indexado por meio dos metadados. Então, capacidade de responder a uma busca pelos metadados. E uma coisa mais importante que se tornou, é a disponibilidade dos textos completos. Porque, durante muitos anos, os usuários acessavam as referências bibliográficas e tinham uma dificuldade muito grande para acessar. Eu sempre conto uma história de um processo que nós calculamos uma vez com o Equador, na Bireme, onde os usuários iam na Biblioteca Central da Faculdade de Medicina, preenchiam um formulário para pedir a recuperação. Isso vinha por mala diplomática em São Paulo, chegava no aeroporto e ia até a Bireme, a nossa bibliotecária fazia a recuperação, devolvia por mala a biblioteca diplomática, chegava na biblioteca, os usuários iam buscar, tomava a lista das referências e selecionava os artigos que eles queriam o texto completo. Preenchiam o formulário de pedir o texto completo, era enviado novamente em São Paulo e, finalmente, via as fotocópias. Quando nós não tínhamos a fotocópia na Bireme, a gente pedia a fotocópia na National Library of Medicine. Então, o processo era... e isso, obviamente, resolveu com essa solução da indexação e mais do texto completo. Bom, o controle bibliográfico, nós já falamos muito disso, e, obviamente, está implícito aí, de uma maneira ou outra, com indicadores infames ou não, mas a gente tem as métricas e os rankings. E, obviamente, a gente está vivendo uma transição entre os periódicos e as plataformas de publicação, que é uma coisa que vai alterar muito o processo aqui do controle bibliográfico. Na exposição do Dr. Momion, ontem, quando ele falou dos mega journals, quer dizer, uma coisa que é um desafio para nós, é qual vai ser a sobrevivência dos micro journals no futuro. Então, esse processo de coletivização do espaço comum, ele é uma instância, vamos chamar de virtualização, de plataformas de publicação contínua, mantendo ainda a identidade dos periódicos. Mas, dificilmente, os periódicos pequenos vão sobreviver. O objetivo do Cielo, como a gente já falou, é maximizar, a gente tem uma frase longa, maximizar a visibilidade, disponibilidade, o uso, o impacto, e, muitas vezes, a palavra visibilidade, na verdade, resolve tudo isso. Então, a visibilidade da pesquisa é comunicar em periódicos publicados nacionalmente nos países da rede Cielo. Um acordo que a gente chegou no documento de linhas de ação da rede, o professor Brito também fez uma questão de expressar no primeiro dia, é mudar a expressão de periódico nacional, deixar de usá-la para usar periódicos do Brasil, da América Latina, ou publicado por instância daqui. Isso é importante por uma questão mental de centro, periferia, mainstream, regional, etc., que criou um estigma de que os periódicos locais ou regionais eram periódicos de segunda categoria. Então, isso é importante, essa mudança que faz parte de uma concepção global da coisa. Bom, a pesquisa é de interesse nacional e internacional, então, vamos eliminar essa ideia de local, boa parte dela ligada à realidade nacional, e como eu falei na minha fala de abertura, é indispensável a gente ter periódicos de qualidade para comunicar corretamente essa pesquisa e contribuir para o desenvolvimento dessa pesquisa. Obviamente, com o peer review, e no caso do Cielo, a estratégia está centrada na comunidade acadêmica, que a gente chama como parte integral da infraestrutura de pesquisa. E nisso está também uma certa garantia de uma boa parte do financiamento, seja por estruturas físicas ou outras. Bom, vamos em frente. Então, qual é a estratégia? A estratégia é a abordagem integrada, indexação de texto completo, com interoperabilidade, como a função de disseminação e por meio de coleções nacionais. Critérios aplicados e controlados por um comitê científico, e a ideia da presença ubíqua na web e ampliar a presença nos índices de referência internacional. Bom, somente para lembrar, eu já apresentei isso no primeiro dia, a gente tem uma evolução das coleções nacionais, hoje temos 11 coleções certificadas e 5 coleções em desenvolvimento ainda, algumas delas em condições de serem certificadas, e algumas que estão certificadas em perigo de serem desertificadas por não cumprimento de critérios. Particularmente no caso, a gente tem ali a Venezuela, que tem muitos problemas de financiamento, a Argentina também, o México, que retomou a política apoiada agora pelo Conicite mais ativamente, e que a gente acha que resolve isso. A ideia é que a atualização da base de dados chega a 90%, que é a nossa estratégia. Ok, em termos de área temática, como já foi falado aqui, o Cielo se destaca por uma cobertura mais balanceada, particularmente em consideração das ciências sociais. Obviamente, a ciência da saúde é uma área de presença muito grande, e tem a maior parte dos documentos. Mas, está classificado no Cielo, como ciência da saúde, os periódicos de saúde coletiva e de saúde pública, que são, muita parte deles, são também de ciências sociais. Então, na verdade, ciências sociais têm esse papel. Comparado aí com escopos, nessa coluna que eu agreguei, aí, se a gente agregar aí a escopos, a gente vê que tem uma leve diferença, a escopos tem uma cobertura muito mais ampla, com o Web of Science a diferença é muito maior ainda. Ok, acesso aberto foi a opção que nós tomamos desde o início, e só para comparar novamente, esse é o catálogo da escopos, que é o mais amplo, e se a gente olhar, hoje tem somente 13% das revistas do catálogo indexado nele, que são realmente acesso aberto. E ciências sociais é menos ainda, 8%. No caso de América Latina, esse mesmo catálogo dá com 72% e 70%. É um pouquinho mais, mas tem um problema que eu estava conversando com o Lars ontem, de como melhorar a indexação dos periódicos da América Latina, no DOAJ, que tem ainda alguns problemas. Bom, em termos de citações, só para mostrar, a coleção, esse é um conjunto de 428 periódicos que estão presentes na coleção ao longo de cinco anos, e a coleção, ela vem aumentando o número de citações múltiplas, e entre elas, tem um estudo do Rogério Mugnaini, que ele apresentou no primeiro dia, que mostra isso. Então, a conversa ainda é mais internamente em termos de citações domésticas, mas a gente espera, obviamente, que isso evolua à medida que aumente as coleções. As únicas duas coleções que podemos fazer estudo bibliométrico completo hoje são a do Chile e a do Brasil. A gente espera que as outras coleções adquiram um núcleo de pelo menos 4, 5 anos, para a gente poder fazer os estudos. Essa é a curva da distribuição do fator de impacto dentro do Cielo, nos últimos dois anos. Se eu pôr três anos, a curva é exatamente a mesma. Quer dizer, os períodos chegaram em um nível onde a gente tem praticamente uma distribuição constante do fator de impacto. Isso, se eu aplicar no Brasil, a curva sobe mais, também no Chile sobe, aqui estão todos, mas o que a gente tem mais ou menos como situação é que a gente chegou na capacidade, vamos chamar assim, estabilizada de situações múltiplas. Então, a única maneira que a gente vê também de subir essa curva de citações é a internacionalização no sentido de captar mais citações externas. Então, esse é um problema, uma questão da visibilidade para nós. Outra questão que existe é que os periódicos publicam muito pouco em colaboração internacional. Quer dizer, basicamente, publicações nacionais, autores nacionais. No Brasil, em particular, muito pouco de autores externos. Na América Latina, tem muito mais, por causa do espanhol, é muito mais fácil publicar. Mas colaboração internacional é muito pouco. Então, os periódicos nacionais ainda não são vistos como uma plataforma de internacionalização da pesquisa, da comunicação da pesquisa. Isso aqui é o número de downloads, que a gente tem esse número impressionante, também usando a metodologia do counter. E, como eu falei no primeiro dia, a gente tem, em julho, a gente tem essa queda de 8 a 10 milhões na média mensal de downloads, o que mostra que o Cielo é a biblioteca da Universidade Brasileira, basicamente. E de fora também, basicamente. E isso também ficou evidenciado no estudo do Chile. Isso daqui é só para mostrar a distribuição por área temática. E a gente vai ver que a saúde é a que tem maior downloads por documento, 2.600 por ano, downloads por ano, seguido de engenharia, o que foi uma surpresa para nós, quando nós calculamos isso. Depois vem sociais aplicadas, que está aumentando a presença na coisa, humanas e etc. E tem um aumento sistemático de downloads que varia de 15% a 17% por ano. Isso, obviamente, está claro também, porque a base de dados vai aumentando, ela tem mais capacidade de expor-se para dar um ao outro. Isso aqui já também foi falado várias vezes, que é o ranking do web de repositórios. Por sorte, os japoneses não estão incluídos aí, porque senão a gente vai passar em segundo lugar. Espero que o Isidro não os inclua. Então, é brincadeira, obviamente. Ok, então a gente tem, como a gente falou, seis coleções do Cielo que estão nessa webmatch, que a gente usa como um indicador global de performance e desempenho de coleções. Bom, desafios políticos que a gente teve, em termos de visibilidade, um é a total falta de consenso internacional na indexação dos periódicos. Então, como eu falei, desde o primeiro dia, a gente tem na América toda uma porcentagem de 25% somente dos periódicos que são simultaneamente indexados em todas as bases. Então, a gente precisa resolver esse problema. Quer dizer, porque eu vou num lugar, eu falo, bom, eu sou da Scopus, eu vou num outro lugar, eu falo, eu sou da Cielo, eu vou num outro lugar, eu falo, eu sou do Web of Science, ou Easy, porque as pessoas ainda falam do Easy. Isso gera uma confusão, na verdade, e uma impossibilidade de você estabelecer uma unidade única de medida. Por isso que a gente está movendo para o Cielo Sightation Index como a instância que a gente pretende que seja a instância que as agências e as unidades, etc., usem como referência. E deixem de usar essa fragmentação, está certo, nessa disputa de onde eu estou, onde eu não estou. Outro problema que nós, outro problema não, outra questão que nós temos é a que eu também falei no outro dia, são o conjunto de periódicos, aqui é no caso do Brasil, mas se aplica na América Latina também, de periódicos da chamada Orientação Nacional e periódicos de Orientação Internacional. Então, a gente pode ver aqui, são os periódicos de Orientação Nacional, são os dez primeiros periódicos. e o fator de impacto deles na coleção Cielo, e a porcentagem desse fator de impacto em relação ao fator de impacto no JCR no mesmo ano. Tem alguns periódicos, como, por exemplo, Revista Saúde Pública, praticamente tem a mesma Orientação Internacional e Nacional, Revista Brasileira de Cardiovascular, etc. Se eu vou do outro lado, e meço as revistas de orientação internacional, medido no fator de impacto no JCR, a gente vai ver que temos somente duas periódicos que estão nas primeiras dez posições do Cielo. Tem várias maneiras de apresentar isso, mas é só para mostrar que a gente tem essas diferenças, que a gente tem que tratar com carinho, por causa que a visibilidade, o tratamento de visibilidade dela são diferentes. Essa tabela, na verdade, ela tem uma outra coluna, que é o Google Metrics, que é o H5, que o Google Metrics usa para medir o desempenho dos periódicos. No caso do Brasil, as dez primeiras revistas, sete delas são, oito delas são da área de saúde pública, ou enfermagem. E depois nós temos ciência do solo e a química nova, que estão entre as dez, que significa, vamos chamar assim, a maior popularidade, o maior impacto no âmbito da web. Então, eu não tirei, porque a lista ia ficar muito grande, mas a gente vai usar, sistematicamente, o Google Metrics, à medida que ele vai também se tornando mais estável, como medida adicional de impacto. Bom, uma coisa importante, a Adriana apresentou isso, só para não esquecer, quer dizer, tem uma citação grande de livros, em algumas áreas dos periódicos Cielo, e a gente tem que fazer a contagem do lado inverso. Quer dizer, a gente consegue saber hoje quem cita livros, principalmente Humanidades e Artes e Ciências Sociais Aplicadas. e a ideia é, obviamente, vir do outro lado. Olhando o Book Index, do Web of Science, que é uma base de dados feita, inicialmente, obviamente, para os Estados Unidos, a gente vê que, no caso do Brasil, a participação é muito pouca em termos de registro, de indexação. O México está muito melhor, deve provavelmente ter sido alguma política que o Adolfo desenvolveu, junto com o COSO, mas a presença, no caso particular, do Brasil e dos outros países, é muito menos ainda. Então, aqui, a gente tem que desenvolver essa política de aumentar. Bom, interoperabilidade, que é uma questão fundamental, como é que a gente faz? Por muitos anos, a gente foi aprimorando o processo do Google de coletar os dados. Nós, que é o ponto estratégico para nós. O Google é a maior fonte, obviamente, de busca nas nossas bases de dados, no Médula, na Nature, na Science, etc. Então, quer dizer, o primeiro que a gente tem que cuidar é de uma boa relação com o Google Scholar, e isso vem sendo feito sistematicamente. PubMed é a segunda relação importante de acesso que a gente vem de qualificado. Então, também, a gente trata esse processo com muito carinho. e agora, com a adoção do JETS, do XMR completo para todos os artigos, os períodos de saúde vão também ter oportunidade de estar armazenados no PubMed Central, que vai contribuir para isso. Bom, seguindo em frente, o Web of Science, nós enviamos dados com metadados para ter o link de volta. Obviamente, com o Cero Citation Index, se resolve esse problema para todos os periódicos. O Crossref, também usamos o serviço web dele, todos os periódicos do Cero Brasil têm DOI, e a gente espera que, no máximo, em dois anos, todos os periódicos da América Latina também tenham um DOI. O Lilacs, que é a base da Adulatino-Americana de Ciência e Saúde, muito importante, e também a gente envia o Cielo, ele tem uma relação clássica, nasceram juntos aí. O Agris faz a coleta automática, quer dizer, todos os periódicos Cielo, que são Agris, eles semanalmente têm o link de texto completo. Periódicos Lattes, no Brasil, que é do currículo, também tem a volta. E o DOAJ, a gente envia isso por metadados. Então, isso é basicamente a interoperabilidade que a gente realiza semanalmente com o Cielo. Ok? Ampliando, e aqui está a estratégia nossa, então, de visibilidade, como foi falado e lançamos antes, o Cielo Citation Index, a ideia de maximizar a nossa presença organizada nas redes sociais. Então, a ideia é lançar blogs por áreas temáticas, lançamos de humanas antes, provavelmente o próximo seria de biodiversidade. Altimetric.com, o Cielo já começou a experimentar com o Altimetric.com, com acordo com eles, a gente está aqui replicando a situação que a gente tinha no fator de impacto. A gente é o último da fila e quando a gente entra em altimétrico, a gente também continua sendo o último da fila. Então, aqui tem um desafio muito grande para não criar a ilusão de que as altimetrizes, etc., vão resolver o nosso problema. Não é verdade. Quer dizer, tem que fazer uma estratégia muito bem organizada aqui, porque todo o centro das redes sociais, particularmente na ciência, ela é dominada pela ciência dos países desenvolvidos. E as nossas comunidades de pesquisadores ainda têm uma dificuldade muito grande para trabalhar nas redes sociais. Então, esse é um desafio muito grande para nós. Cielo Livres, e o que está em curso é um acordo com o Mendeley para levar toda a indexação do Cielo dentro do Mendeley, de modo que, quando alguém faz uma pesquisa ou tem uma coisa, ele pode sugerir isso como maneira de aumentar nossa presença lá. Estabelecemos um acordo com a ReadyCube também para trabalhar com os PDFs em RENCED, os PDFs e dados abertos, a gente está em estudo de como fazer essa abordagem para que os dados e também os processos dos artigos sejam colocados em aberto, como um controle adicional de processo de peer review. Então, muito obrigado.